Oiê! Seja muito bem-vindo ao meu canal que está voando! E se você está procurando uma sobremesa para você comercializar no Natal e no ano todo também, fica aqui nesse vídeo até o final para você aprender todo o passo a passo. A gente vai fazer hoje uma banoffee, que é uma clássica torta que no Brasil faz muito sucesso e tem algumas adaptações que a gente vai fazer aqui, essas adaptações, que é basicamente fazer uma torta com uma base crocante, um recheio de doce de leite, doce, banana, um chantilly por cima e uma canelinha em pó que dá um toque todo especial. Bora lá começar! E a primeira coisa é a gente fazer a execução de um bom doce de leite. Se você quiser comprar um doce de leite firme já, com uma consistência boa para poder trabalhar, você pode, mas o meu favorito é o doce de leite cozido na panela de pressão. E é isso aqui que eu vou te ensinar hoje. Eu estou aqui com uma panela de pressão elétrica e eu estou aqui com duas latas de leite condensado integral. A primeira coisa que a gente vai fazer é descascar aqui essa latinha. A gente precisa tirar esses papéis para a gente poder cozinhar a lata. Essa lata vai cozinhar por um bom tempo na pressão. A dica principal é você cozinhar a lata a partir do momento que a panela pegar pressão. A gente vai contar 50 minutos para ter um doce de leite mais escurinho. Se você quiser deixar 30, 40, 50, até uma hora, tranquilo, dá super certo e você consegue fazer a execução de um doce de leite. Quanto mais tempo cozinhar, mais escuro e menos doce fica. Eu gosto de 50 minutos, mas se você quiser deixar mais tempo ou menos tempo, aí vai da sua preferência. Geralmente o pessoal faz 30 para ficar um doce de leite mais clarinho. Eu gosto com 50. Então vamos fechar aqui. Essa é uma panela de pressão elétrica. Ela tem uma trava de segurança. Eu acho mais seguro trabalhar com panela de pressão elétrica, mas se você tiver a da sua casa, pode colocar. A partir do momento que começou a chiar, você põe um timer no seu celular. 50 minutos vai ter o cozimento. Lembrando que a água tem que estar dois dedos acima da lata para não dar nenhum problema. Cuidado para não abrir isso daqui quente, porque se abrir o doce de leite quente, você pode acabar se queimando. Vamos deixar isso aqui agora cozinhando e vamos lá para a nossa massa. E agora a gente começa a nossa massa, que você pode basicamente comprar um biscoito maisena, triturar e misturar manteiga derretida, que dá super certo. Já fizemos isso no nosso vídeo do cheesecake, ou você pode fazer a sua própria massa. Fica muito mais gostoso. A gente começa com farinha de trigo e nós vamos usar uma técnica aqui chamada sablage, que é basicamente pegar farinha, manteiga gelada e a gente corta assim uns pedacinhos e vai colocando. Essa técnica consiste em a gente vir com as pontinhas dos dedos com a manteiga gelada e nós vamos esfregando a pontinha dos dedos assim nessa manteiga com a farinha para transformar essa mistura em uma areia de praia molhada. Basicamente fazendo isso, a gente faz uma massa bem crocante. Quando você põe na boca, ela desfaz, né? Sablage vem na palavra de areia, né? Vira como se fosse uma areinha na boca, super crocante. E ela derrete assim na boca, muito gostosa, muito saborosa. Se você não quiser usar manteiga, pelo custo ser muito caro, você pode usar a margarina também na mesma quantidade. Mas lembrando que tem que ser uma sempre com 80% de lipídio. Mas assim, tenta dar uma investida na manteiga que eu prometo que vai ficar a melhor banoffee da sua vida, com toda certeza absoluta. Investe numa manteiga boa para ficar perfeito. Se for uma manteiga com sal, é só você não adicionar o sal da receita. Essa daqui ela é sem sal. Chegou nessa texturinha, ó. Areia de praia molhada, é isso que a gente precisa. Dessa forma a gente consegue selar o glúten da farinha de trigo. Isso não deixa com que a nossa massa ganhe elasticidade. E isso faz com que a gente tenha uma massinha bem crocante no resultado final. Vamos adicionar açúcar refinado e o sal. Dá uma misturadinha de leve. E agora, para unificar todos esses ingredientes, a gente vai usar um ovo. Que sempre é bom você abrir em um potinho separado, né? Para não ter nenhuma surpresa. Coloca aqui. Agora, eu vou usar uma mão só. Eu vou furar a gema. Eu vou misturar. E agora a gente vai juntar isso aqui até que se forme uma bola. Formou uma bola, a gente para de trabalhar. Não pode ficar sovando e trabalhando muito essa massa. Porque senão você vai ter uma massa elástica. Não é isso que a gente está buscando. Juntou tudo, nossa massinha já está perfeita. E o ponto mais importante é quando a gente puxa, ela não tem elasticidade. Se a gente trabalhar muito, ela ganha elasticidade. E aí fica uma massa muito dura na hora que você assa a sua base de torta. Agora, eu estou aqui com uma assadeira. Ela tem fundo removível, mas não precisa ter o fundo removível. A gente vai pegar essa massinha e nós vamos adicionar. E vamos fazer aqui uma modelagem. Se você quiser abrir direitinho e fazer com rolo, cortando, você pode. Eu já ensinei aqui no canal algumas vezes. Mas eu vou fazer aqui para uma linha de produção grande que a gente faz dessa forma aqui. Vai pegando a massinha e colocando. E só se atenta, presta atenção, para que fique tudo uniforme a camada. Para não ficar um lado muito grosso, um lado muito fino. Toma um cuidado bem nessa base aqui, para ela não ficar grossa também. Capricha nesse processo. Para a sua torta ficar com um corte bem perfeito no final. Feito aqui, dá uma caprichada na base. A gente vai pegar já um garfinho e vamos furar para a nossa torta não criar barriga. O que é essa barriga? É quando não tem nenhum ar e aí na hora que a massa assa, ela desenvolve uma elevação. E aí ela fica feia depois que assa. Então é importante fazer esses furinhos para não acontecer dessa torta ficar com barriga. E no forno, na hora que estiver assando também, é importante a gente, se a gente sentir que cresceu uma barriguinha, a gente abaixa enquanto ela ainda está mole. Porque depois que ela endureceu, ela quebra, se você fizer isso. Agora a gente vai ter que colocar essa massa no congelador. E ela vai ter que endurecer completamente para a gente poder assar. Se eu assar agora, as laterais vão descer. Então vai ter que ficar dentro do freezer agora, tem que ficar bem durinha. E você pode fazer isso até com um mês de antecedência e assa no dia que for entregar para o cliente. Nossa massa já está assada, vamos aqui desenformar ela. Se o aro não for removível, não tem problema nenhum. É só a gente tirar aqui, ela solta bem facinho. Olha que bonita. E aí, uma dica aqui de confeitaria profissional. Se você quiser deixar mais retinho aqui essa base, você vem aqui com um microplane ou um raladorzinho. A gente vende ele na loja. E a gente vem aqui passando para ficar bem retinho e alinhada essa base da torta. Lógico que você faz isso aqui na pia, para não fazer bagunça, igual eu estou fazendo agora. Mas, ó, você faz assim, ela fica bem niveladinha e bem bonita. Vale a pena usar essa técnica aqui. Ó, sentiu que está certinha? Está ótimo. E agora vamos preparar nossas bananas. Estamos usando aqui banana nanica. O ideal era estar mais madura, né? Essa daqui está um pouquinho verde. Mas, dá certo também. Só não pode ser aquela banana que quando você experimenta, está com aquele gosto meio puxando, assim, sabe? É legal ela estar bem escurinha, bem madura. Mas também não é legal pegar uma banana que está preta. Se ela está cheia de pintinha preta, aí ela já não é tão ideal para você montar o banoffee, porque ela vai estragar muito mais fácil. E aí, sua torta não vai durar aí até sete dias na geladeira, que é a validade original dessa torta. Ó, estou tirando essa pontinha preta aqui que as bananas têm. E vai depender muito do tamanho da sua banana para você poder fazer essa torta, né? Se a banana for muito pequenininha, você vai ter que usar várias. Se for grande, vai ter que usar pouco. Agora, a gente vai cortar ela de comprido. Tá? Ó, a gente vem aqui com a faquinha. E nós vamos cortando ela assim, ó, de comprido, sem amassar. Para a gente manter esse formatinho dela mais arredondado. Que é isso que a gente vai precisar aqui na montagem da nossa torta. Ó, a gente vai pegar ela desse jeito aqui, ó. E vamos encaixar ela aqui nessa base. Aí, a gente vai fazendo emendas para ficar certinho, ó. Mas tenta montar o máximo que der desse formato, ó. Vou dar uma ajustadinha. Ó, aqui, ó, sobrou um pouco. Então, a gente pode vir com a faca e tirar esse excesso. Essa última aqui, ela vai ser o Frankenstein que a gente vai encaixar as pecinhas. Você pode dar uma apertadinha para ela encaixar também. Montei, fiz todo esse remendo. Ó, que bonitinho que fica. E lembrando que tem que ser umas bananas grossas para você fazer uma camada meio grossa mesmo. Se a banana estiver fininha, pode colocar inteira ela assim. Não precisa cortar no meio dessa forma. Agora sim, a parte mais gostosa. Ó, minha lata não está mais estufada. Ela está completamente fria. Não abre essa lata se ela estiver quente. Porque vai ser muito, muito, muito perigoso. Então, toma cuidado. Precisa estar completamente frio. E olha que delícia que fica esse doce de leite, ó. Eu vou pôr num potinho antes e vou dar uma misturadinha só para ele dar uma leve amolecida. Aqui, ó, que textura. Ela fica meio feia, ó. Dá uma misturadinha bem de leve. Não mistura muito. Porque senão isso deixa mole o seu doce de leite. Não é isso que a gente quer. E agora, ó, a gente vai adicionar esse doce de leite aqui. E aí a gente vai espalhar bem. E, gente, essa torta aí, ela é deliciosa. É uma das melhores tortas que existem. Originalmente, ela é feita com merengue por cima. Mas como o merengue é muito doce, a gente optou em bater o chantilly de creme de leite fresco ou com nata. E aí fica mais leve, mais deliciosa ainda essa torta. Modelado aqui, ó, eu alisei, deixei ele bem alinhado porque a nossa decoração de chantilly vai ficar bem bonita. E agora é só a gente colocar isso na geladeira, gelar mais ou menos umas duas horinhas. E aí ele fica firminho e perfeito para a gente bater o nosso chantilly e fazer a finalização. Agora a gente vai começar um creme tipo chantilly que nós vamos bater o creme de leite fresco e o nosso açúcar de baunilha que pode ser a pasta saborizante também, só um pouquinho, só para trazer um aroma gostoso de baunilha. Vamos bater isso aqui até ficarem picos firmes. A gente precisa de picos firminhos dessa forma. E só lembrando que a gente não pode bater muito senão isso aqui vira manteiga. E também a gente tem uma estrutura um pouco mais fraca. Então se você for fazer essa sobremesa e ela tiver algum perigo de ficar fora de refrigeração, é melhor realmente você usar o chantilly vegetal. Esse chantilly assim, ele é muito levinho. Então tem que tomar cuidado na hora de manusear porque ele derrete com muita facilidade. Tem que tomar muito cuidado na hora de trabalhar. Vamos agora fazer a nossa finalização. Eu estou aqui com o bico 125 da Wilton e eu já vou cortar aqui para colocar na minha manga de confeitar. E aí eu vou colocar aqui na manga. Toma cuidado para não esquentar muito sua mão. Na hora de trabalhar, se tiver a mão quente igual eu, tem que manipular com bastante cuidado para finalizar essa torta. Vamos testar aqui, para ver se a decoração vai sair. Está certa. E agora nós vamos fazer aqui a decoração. A gente deixa a parte fina do bico para cima. E a gente vai fazendo aqui uns desenhos. Bem bagunçadinho, bem rústico mesmo. Não queremos nenhum padrão aqui. E a gente vai preenchendo toda essa torta. Olha que lindo que vai ficando. E esse chantilly traz uma leveza e deixa a nossa torta muito mais saborosa. vira aquela sobremesa perfeita. E aqui, para fazer a finalização, nós vamos pegar um pouco de canela em pó. Vou colocar aqui na peneira. E nós vamos dar uma batidinha bem de leve para nevar um pouquinho em cima dessa torta. Deixar ela mais bonita ainda do que ela já está. para desenvolver uma camada de sabor extra também. Essa canela faz total diferença no resultado final. E aqui, a gente finaliza a nossa maravilhosa banoffee. Olha que sobremesa incrível para você apresentar nesse Natal. Olha aqui no detalhe. Que especial que fica, ó. Fica muito bonito, ó. Toda texturizada. E a gente fez uma massa bem assadinha, que fica crocante, fica uma delícia, cheia de textura. Essa apresentação super especial, que traz essa cara diferentona, vai com certeza roubar a cena aí na sua mesa de Natal. Obrigado para você que assistiu esse vídeo. Até uma próxima. E lembra de compartilhar para o seu amiguinho levar isso na mesa de Natal também. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.